Não dá foguinho então, vai lá. Você não precisa fazer tudo bem, mas também não precisa chorar. Solta um pouco de água. Solta um pouco de água. E agora não se fica muito, você sabe? Não se fica muito. Vai tomar banho, viu? Ah, vai tomar banho, viu? Vai utilizar o... Não é maçalho. Não é maçalho. Vai botando aí. Obrigado por buscar. Oi, Lésbio. Marcão. O que é feito? Pode, sim. Cuxa. Segura a boca aqui. Você já esticou tudo aqui? Pode, pode. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Manda ver Pode entrar, pode entrar Vira um pouco, Beto Só um pouquinho mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Bateu na porta Bateu 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 Joga mais rápido. Agora já era, agora aumenta a cor. Tem hora para voltar hoje? Volta, já abriu para as lastras? Já, já. Ah, agora sim, Bonobox. Deixa eu ver. A bomba foi para cá, não é para passar já no cabelo. Viu, não. Mais para cá. Vai cruzar aí. Vem aí. Cadê? Cadê? O bico está aberto ali. Eu vi. Fala. Estou bom, Bonobox. O bico está aberto aí. Volta como nas quadras. Estilitei só as duas, né? Estilitei as da ponta também. É que essa boca é muito larga, então não dá para... Fala. Mete fogo nessa ponta. Coloca por aqui o maçarico, Marcão. Vem por aqui, coloca o maçarico por aqui. Calma aí que já está pegando. Só pegar fogo em cima. Coloca ele por aqui que você pega as fogo em cima, entendeu? Aí depois você coloca ela em um lado e cala ele lá. Abaixa mais. Não vou arriscar aí não. Aqui dá. Agora vai lá. Olha a mangueira aí. Estica a mangueira para mim. É, eu prefiro o outro. Tem que deixar o gás mais fechado. Tem que deixar o gás mais fechado. Prefiro o do outro, gente. A boca é muito larga ou sai? Tá porra falha aí. Ou você dispara numa vez só. É. Hã? Não sei se vocês saíssem. Não, mas o sistema vai deixar o gás bem fechadinho, tá ligado? Porque ainda não sai essa pressão toda. Quando eu fui para comprar, tinha esse aí e tinha do outro lá no bolso, né? Hum. Que é aquele que faz. É, aquele que faz. Aí eu peguei o do outro. Tem um em meu bolso aqui, ó. O balão já sai do chão. Não, já saiu, mas é com o gás mais salido. Acendeu, Marco? Coloca do lado de cá e do lado de lá, tá vendo? Marco, mas pode acender bem, hein, Marco? Esse lado tá... É. Vê se acende. Baixa, baixa, baixa. Baixa o centro. Pode ver, pode ver, pode ver. Onde você quer colocar? Tá do lado de cá e do lado de cá. É, não. Mete, mete, mete. Mete, mete. Pode soltar. Vai lá, vai lá. Pode colocar. Dá, dá, dá aqui mesmo, Marco. Dá umas esturingadas. Dá um... Vai, tu? Ei, pica fogo nessa... Faz uma bucha inteira. Não é? Não, pode ir a mão da água. Agora, deixa eu ver. E agora, deixa eu ver. Já é o desligo. Tá bom, hein? Pode, pode. Tá bem, viu? Tá bom, hein? Pode, pode. Pode lá. Vai, não vai. Mas, pode ir pra lá, mano? Tá, dá, já tá... Tá, tá, tá... Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá legal, né? Tá, tá, tá legal, né? Tá, tá, tá legal, né? Dô, tá legal, tá legal. É, dá um, não vai arragar. Tá, tá, tá legal, tá legal. Tá, tá legal, né? Eu mesmo não quero dar mais lanche de casa aí Não, não, não Sai que eu vou ver Oh, solta todo mundo aí Solta todo mundo aí Não, não, não Vai, vai, vai Vamos aí, cara Você tem uma pressão, mano Olha aqui, olha Mas não pega uma guia lá Vem pra cá, traz o bagulho na ponta ali, olha Vem, vem, vem Solta o bagulho nesse caso Solta, solta o bagulho Solta o bagulho Sai do bagulho Vai Você e os dois vão pra lá, vai, Besta Vai pegar a bandeira lá Pode ir pra lá, pode ir pra lá que ele vai querer ir pra lá Vou pegar o cabreiro Segura esse estilete aqui, homem Deixa eles levarem o balão, Betão Vai soltando ali na frente Vai soltando que eles vão levando no lugar Pode soltar, vai soltando rápido Segura, segura A praia de Deus Aí, isso aqui é Aqui dentro Vai, vai Ó Meu corpo Vai 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 Tem Vai 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 Tem Aí eu vejo a capa e não me ganho devagar Vai devagarzinho Pode jogar? Devagarzinho Vai devagarzinho Devagarzinho Vai lá no chão aí, ó Vai morrer no chão Cadê você daqui Tá ligado Vou ficar olhando Isto Tinha dor Vai ao trabalho Vai ao baixo Vamos ter a mão Meu Deus Feliz O que você consegue levar o balão? O que você consegue levar o balão? Ele está com força Ele está com força de arrasto Agora sim, deixa ela levantar Vai, leva o balão Marcan, você não consegue ir para lá? Aqui é Rio É Rio Agora vai, Sérgio Pode liberar Não libera ainda aquele chalão junto do balão Vem, 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 vem Vem, vem, pode vir Vem, vem vem Vem, vem, vem Vem que vou Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Seper Tchau, tchau. Tchau.